Olá pessoal do canal Atirando, como eu prometi no último vídeo, agora eu vou mostrar como fazer uma desmontagem completa do ferrolho e verificação do seu percursor, tá? Antes da gente desmontar a base do ferrolho, retirar o equipamento do disparo, vamos fazer uma verificação básica se o seu percursor está funcionando corretamente, tá? Simples, mexe na pecinha e vê se ela tem jogo, tá? Põe pra frente e pra trás, não tem jogo, ela está travada, tá? Abaixa com uma ferramenta pontiaguda a trava do percursor e mantém ela abaixada e faz a mesma coisa e vê se ela dá jogo, correto? Ela está liberada, pra frente e pra trás. Agora, coloca pra frente, solta a trava e vê se na volta ela dá uma trava, vai fazer um barulhinho. Legal, tudo funcionando corretamente, tá? Aproxima melhor pra você ver, aperta o seu olho e aperta a trava novamente. Você vai ver que o corpo do ferrolho, desculpa, o corpo do percursor e a ponta do percursor vão ter que aparecer aqui, tá? Então, quando você empurrar pra frente, ó, ele se desloca e vai aparecer a ponta do percursor. Porque o fundo aqui está escuro, não sei se dá pra enxergar direitinho, tá? Mas está ali, ó, e verifica se a ponta está chegando. Então, a ponta não está quebrada, não está lascada e ela tem alcance suficiente pra percurtir uma munição, tá? Porém, dentro da mola do percursor pode ter alguma obstrução que não está fazendo ela ir com a força necessária pra percurtir a munição. Então, a gente vai ter que desmontar ela e ver se dentro da mola, dos encaixes de mola, está tudo perfeito, tá? Então, a verificação externa do percursor está feita, está tudo funcionando. Trava do percursor, percursor inteiro se movimentando, aparentemente nenhuma obstrução no canal dele. E a ponta do percursor está inteira, tá? E chegando até o alcance dela. Certo? Agora, pra gente desmontar, tem que ter muita atenção, porque se perder uma pecinha dessa, fica bem complicado você achar outra no nosso mercado de peças no Brasil, hein? Mesmo na Glock do Brasil, está um pouquinho em falta lá, tá? Então, muito cuidado. Só faça isso aqui se você pegou confiança, mesmo em desmontar a sua arma, pra você não danificar ela. Em caso de dúvida, sempre leve o seu armamento no armeiro qualificado. Tá certo? Primeiro passo. Você vai destravar, ou com a ferramenta, ou com o dedo mesmo. Você vai abaixar o pino da trava do percursor e abaixar o percursor. Pronto. Ele está totalmente abaixado, tá? Você vai segurar esse percursor, pra que ele não suba. E com a ferramenta... Vocês estão reparando que essa base aqui é diferenciada, porque essa base é o que liga o belt clip. Tá? A base comum da Glock é aquela lisa. Essa aqui é diferente, tá? Mas o modo de retirar vai ser basicamente igual. Na base original, você vai ter que fazer força com a mão, ou com algo pontiagudo, nas extremidades entre a base e o ferrolho, devagar, pra retirar. Nesse caso, eu consigo, com o apoio de uma ferramenta, ir retirando aos poucos. Vou retirando devagarzinho, pra não danificar a minha armação. Vou pedir pra vocês aguentarem um pouquinho aí. Eu preciso fazer força com as duas mãos e a câmera não vai conseguir mostrar, tá? Mas pra quem tem uma Glock com a base comum, não vai ter esse trabalho. Vai ser muito mais simples. Mas conforme eu já falei, mantém bem pressionado e bem pra baixo o seu percursor, tá? Aqui ele já deu uma soltada, vou puxar mais um pouquinho e tomar cuidado, porque vai saltar o pino e morre. Certo? Tirou a sua base do ferrolho. Existem só mais duas peças aqui em cima. Essa primeira, você pode, cuidado na hora de balançar, você pode balançar ao contrário, ela vai cair. Mas é mais perigoso. Então, mantém ela assim e vai tirando com algum objeto pontiagudo, tá? Lembrando na hora de montar novamente, que a parte da mola é pra cima. É pra cima do ferrolho. E a parte metálica do pino pra baixo. Tá? Muito cuidado, não só pra manter as peças perto de você, pra que você não perca nenhuma peça. Mas também pra na hora de montar, você montar corretamente. Certo? E aqui é só você fazer pressão pra cima, que o conjunto do seu percursor vai sair. E você continua puxando. Ok? Antes da gente olhar o percursor, você pode dar uma olhada, uma limpada, uma escovada. Pode usar... Você vê que a minha foi utilizada recentemente. Ainda tá com partículas de carbono, resíduos de pólvora. E isso aqui é facilmente tirado com uma escova. Até mesmo uma escovinha de dentes. Depois as escovas próprias pra limpeza do cano. Tá? A primeira verificação que você pode fazer é se tem alguma obstrução interna. Pelo ângulo da câmera, não vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Mas é a verificação se aqui dentro tem alguma coisa que esteja obstruindo o livre acesso do conjunto do seu percursor. Ok? E por último, a gente pode desmontar essas duas últimas pecinhas. Tá? Tem os termos técnicos, mas a maioria do pessoal tá chegando agora no mundo Glock, né? Já conhece um pouco de armamento. Mas não de Glocks. Tá? E aqui a gente consegue liberar... As travas, tá? Eu não vou liberar isso agora, porque senão vai demorar muito tempo pra montar. E o tempo do vídeo tem que ser curto, tá? O foco tava sendo resolver o problema de alguns colegas aqui. Que é o problema do percursor. Tá? Vamos deixar a travinha ali montada. Até porque se você desmontar essa travinha, tem uma molinha embaixo. Se você perder, vai ficar muito complicado. Tá? Vamos analisar então o percursor em si. Tá? Como ele tem que ser. E como ele está. Esse aqui tá bem sujo, mas ele tá inteiro. Tá? Tá bem sujo, com bastante borra. Mas você percebe que ele está original de fábrica e com pouco desgaste na ponta. Ok? Bom, você pode verificar se tem excesso de borra de graxa ou de óleo. Ou no caso das glocks novas, né? Vai ser mesmo o borrão de graxa. Tá? Como você faz isso? Segura a parte da frente do seu percursor e abaixa o resto. E você verifica internamente como ele está. E você verifica internamente como ele está. Tá? E faz esse movimento. Para você ver qual que é a quantidade de sujeira e impurezas no seu percursor, na mola e na sua carcaça plástica. Faz esse movimento algumas vezes. Vê se tem alguma coisa obstruindo. Alguma sujeira, foligem, pedacinho de papel. Que pode ter ficado de outras limpezas. E essa aqui, ela está bem sujinha, mas não tem nada que esteja obstruindo o percursor. Ok? Visto isto, está tudo ok? Não precisa desmontar mais nada. O seu percursor está ok. Tá? É só montar novamente o seu ferrolho e fazer os seus testes. Dificilmente, eu vi problemas originais de ferrulho. Desculpa, de percursor. Em que o percursor venha faltando peça, o percursor venha quebrado. Ou a ponta do percursor esteja trincada, mais arredondada. Ou que venha pela metade do original de fábrica. Dificilmente, isso acontece. Então, tem que ter bastante atenção ao tipo de munição que você está usando. Se é munição original, munição recarregada. Tem a questão da espoleta positiva. Que pode existir não só na munição recarregada, mas na original. Que é quando a espoleta fica para fora da rebarba do cartucho. E quando você dá o primeiro tiro, aí que ela entra. Então, ela não percute. Aí, você fica achando que deu alguma falha de munição, falha do armamento. Mas é por causa do encaixe da sua espoleta. Aí, geralmente, quando você dá uma dupla picotada, você vê que a munição sai. Ok? Para montar, segue o caminho inverso exatamente. Então, decorem bem o que vocês tiraram primeiro. A ordem que vocês tiraram. E montem novamente partindo da última peça que vocês retiraram. Ok? Então, vamos introduzir devagarzinho o seu percursor. Para que ele entre no seu encaixe natural. Coloque até o final. E pode soltar. Depois disso, o pino guia com a mola. Lembrando que a parte da mola é para cima. Até o final. Encaixado. Ok? Agora, você vai colocar a base do ferrolho. Encaixa ela no trilho. E aqui, você vai ter que abaixar um por um. Primeiro, você vai abaixar o seu percursor. E depois, o pino. Aqui, você precisa de alguma coisa com apoio. De preferência, arredondada. Para não danificar. Tá? Pode ser uma caneta. Ou qualquer outra coisa plástica. Tá? Então, você pode dar só uma empurrada. E ele vai dar uma travada. Ok? Depois que ele já entrou. Já cobriu o percursor. É só o pino. O pino, você vai ter que usar alguma outra ferramenta também. Para empurrar ele até o final. E vir trazendo a base do ferrolho. E aqui, você empurra até o final. Ele vai dar o clipe. E... Tá feito. Montado novamente o seu ferrolho. Depois de você montar, faça os testes novamente. Abaixa a trava. E verifica se o percursor está indo totalmente à frente. Tá? Ó. Isso aí. Funcionando. E agora, só montar novamente. Colocando o cano, guia de molo. Montando na armação. E fazendo os testes. Ok? Então, essa foi a desmontagem básica do seu ferrolho. E verificação de percursor. Espero que ajude o pessoal aí com algumas falhas. É isso aí. Obrigado. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.